O chute pro gol, bateu na trave, voltou o Pelé e emendou lá dentro! Gol do São José! E é dele, é dele, Pelé! Na falta cobrada pelo Bandinho, bateu, voltou, ele emendou de canhota. Fundo no gol! Olha aí, chegou a tocar no dedo do Careca, depois voltou o Pelé, completou. Assina Pelé, assina que o gol é seu! Aí o Silva, botando de novo no meio, recuperação de bola. Olha o Biel, botou na frente e vem São José, bateu pro gol, Careca defendeu, voltou e emendou na trave. De novo lá dentro! Gol! É o Fabrício do São José! É nós, tamo junto! Bando recado! Que gol chorado, hein? Que gol chorado! Primeiro o Careca pegou, Fabrício bateu, Careca defendeu, voltou. O chute do Bandinho na trave e de novo ele! Fabrício joga pra rede! Dois pro São José, zero pro Atlântico! Fabrício, Fabrício assina! Assina que o gol é seu! Vai pra bola o Gustavinho. Autorizado! Correu pra bola o Gustavinho, perna esquerda lá dentro! Gol! Do São José! E quer ficar de boa com a patroa, né? Foi lá, beijou a aliança e falou em amor! Juras de amor, Gustavinho. Joga pra rede! 3 a 0 pro São José! Ali o Silva e um pouquinho mais pra esquerda, mas é o Silva mesmo. Autorizado, Silva lá dentro! Gol! Do Galo! E a do Silva diminuindo! Põe o Galo forte de novo no jogo! 3 pro São José! 1 pro Atlântico! Assina, Silva! Assina que o gol é seu! Marreco e Marechal. Olha o chute cruzado, saiu do gol do Daniel, sobrou lá dentro! Caiu! Gol! O do Galo! Caiu Júnior! O goleiro passou da bola! E aí o Caiu Júnior quando viu, foi só empurrar pro gol! O Atlântico tá vivaço no jogo! Perdia por 3 a 0! Agora tá 3 a 2! A bola pra trás, vai bater pro gol, puxou a lama dentro! Contra o gol do Galo! O Galo tá demais! É time grande! Tem que respeitar o Galo de Enechim! Alain empata o jogo! Deixa tudo igual! Alain número 20! 3 pro São José! 3 pro Atlântico! E tá com cheiro de virada isso aí, hein? E tá com cheiro de vira-virou! Demagada no Fabrício! Perdeu! O Cleber ganhou! Veio o Galo! Gol! Da virada! Do Atlântico! Do Cleber! Vira-virou! O Galo forte, vingador! O Galo de Enechim! Demais! 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 Perdia por 3 a 0! Vira pra 4 a 3! Sensacional! Cleber de bico! Olha lá! Recuada no Silva! Chamou pra tabela! Vem boa bola! Dominou! Tá na cara do gol! Lá dentro! Lucas! GOOOOOOOL! Do Galo! Tá de brincadeira esse Galo forte de Enechim! Tabelinha 1-2! O Lucas recebeu! Quem já tinha na bola? Fundo do gol! 5 pro Atlântico! 3 pro São José! Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Gado, Lucas! Assina! Assina que o gol é seu!